Pessoal, beleza? Vídeo legal, vídeo da Box. Esse carro aqui é Sportage, motor 2.0, mesma motorização da Tucson. Esse carro, o cliente me ligou alguns dias atrás, perguntando se eu podia ir lá olhar esse carro pra ele. Cheguei lá, ele me informou que esse carro sofreu dois superaquecimentos ao ponto de parar na rua. O carro tava com a esposa dele. Então eu recomendei que trouxesse esse carro aqui até a loja pra gente tirar o cabeçote e fazer uma avaliação. Falei pra ele, olha, ajuda o cabeçote aí e já foi pro espaço. Agora vamos procurar saber se não danificou a parte de baixo, se por acaso não arranhou as camisas, né? Porque o anel trava, é como um superaquecimento. O anel trava ali na canaleta do pistão e arranha o bloco. Entendeu? Então, marquei pra segunda-feira seguinte, ele trazer esse carro pra mim pra arrancar o cabeçote. Porém, na segunda-feira ele me ligou, falando que um primo dele que mexe com mecânica foi lá, que desmontou o cabeçote, que ele mandou pra retifa, que já tinha pego o cabeçote e que já comprou as peças, eu poderia montar pra ele. Falei, tudo bem, eu monto. Trouxe o carro no guincho aqui, fui fazer minha avaliação primeiro e tirei uma conclusão que não ia prestar. Falei pra ele, olha, não vai ficar bom. Isso aqui não tem condição de evoluir. Porque tá com problema na parte de baixo do motor. Inclusive, eu fiz um vídeo aí, vou estar anexando aí esse vídeo, tá? Eu fiz um vídeo mais pra respaldar a mim, tá? Embora ele seja a pessoa que não ia criar casa comigo, mas ia ficar aquela coisinha aberta, né? Não resolveu o problema. Mas a recomendação que foi feita pra ele foi fazer da maneira correta. Pessoal, eu tenho bastante tempo de oficina. Muita rodagem mesmo. Já dei ratada, dei no início. A gente, às vezes, querendo economizar pro cliente e acaba tendo prejuízo. Mas não é o caso, não. E aqui não é questão de economia, não. Aqui realmente é porque não tinha jeito, tá? Eu vou estar anexando esse vídeo pra vocês verem aí, beleza? Aí vocês vão tirar uma conclusão aí. Do que foi espaçado pra ele. Fala, mestre. Beleza? Bom dia. Deixa eu te informar. Eu tava verificando melhor esse negócio seu aqui. Tá vendo essa parte de branco centro aí, ó? Isso aí é material do pistão que dissolveu, tá? O aquecimento aqui foi muito forte, cara. Se você quiser montar esse cabeçote aqui, podemos prosseguir. Mas não é bom negócio não, viu? Você vai ter problema aqui. Não vai ser definitivo. Olha só. O quanto que essa camisa aí tá arranhada, ó. Deixa eu clarear aqui. Olha só o quanto que essa camisa aí tá arranhada. Deixa eu mostrar aqui pra você. Porque meu celular não tá ligando a lanterna. Olha aí, ó. Material da camisa, tá vendo? Do pistão da camisa aí, ó. Tá vendo? Aqui do mesmo modo, ó. Totalmente arranhada. Esse carro com certeza tá com anel colado aqui, tá? Eu não sei o que você quer fazer. Se você quer montar, tudo bem. Mas não vai resolver seu problema não, tá bom? O certo aqui é dar um talento na geral mesmo. Então tá aqui o carro. Vou funcionar ele. Funcionou. Só pela atuada do motor. Eu já vi que tem um cilindro que tá comprimindo menos aí. Poderia fazer uma CR, mas não tem necessidade porque eu já vi que a coisa não tá boa. Tá bom? O que foi passado pra ele no vídeo aí? Que a parte de baixo tá comprometida. E aqui eu vou mostrar pra vocês. O motor em funcionamento, ele gera uma pressão negativa também. Ele gera uma pressão pra dentro do cárter. Ele sobe comprimindo e ele desce gerando pressão. Essa pressão vai pro cárter. Aí entra a questão do separador de vapor, né? Que é o antichama, o suspiro do motor. Que pega esses gases que são nocivos ao meio ambiente e manda lá pro coletor pra queimar junto com a gasolina. Porque após queimado, dá menos problema pro meio ambiente do que ele ser solto na atmosfera aí. O vapor do óleo. Beleza? Só que tá aqui. Eu vou tirar a vareta do óleo aqui, ó. Olha só. Viu aí? O tanque tá subindo. Quando ele esquenta, ele chega a jogar óleo mesmo, tá? Não tem condição. Falei pra ele que não resolveria. Que não ia ficar bom. Tá aí nesse vídeo pra vocês. Mais uma dica. Mais conhecimento da box para vocês. Pessoal, quem gostou desse vídeo aí, compartilha. Se inscreve no canal e dá aquele like. Tá bom? Muito obrigado. Aquele abraço. Tamo junto.